Depois de ficar paralisado pela poliomielite aos 6 anos, Paul Alexander ficou confinado durante grande parte de sua vida a um pulmão de ferro amarelo que o manteve vivo. Não se esperava que ele sobrevivesse após esse diagnóstico e, mesmo quando superou essas probabilidades, sua vida foi em grande parte limitada por uma máquina na qual ele não conseguia se mover. Mas o custo de viver num pulmão de ferro com poliomielite não impediu Alexander de ir para a faculdade, formar-se em Direito e exercer a advocacia durante mais de 30 anos. Quando menino, ele aprendeu sozinho a respirar por minutos e horas seguidas, mas teve que usar a máquina todos os dias de sua vida. Ele morreu na segunda-feira, aos 78 anos, segundo o comunicado de seu irmão, Phelop Alexander, nas redes sociais. Ele foi uma das últimas pessoas nos Estados Unidos a viver dentro de um pulmão de ferro, que funciona alterando ritmicamente a pressão do ar na câmara para forçar a entrada e saída de ar dos pulmões. E nas últimas semanas de sua vida, ele atraiu seguidores no TikTok ao compartilhar como foi viver tanto tempo com a ajuda de uma máquina antiquada. E nas últimas semanas de sua vida,